Música Fecha os olhos pra não repassar o tempo Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito do meu peito Sem você não seguirei tão bem Eu confusir às todas as horas pra viver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber se acostumar Sem suas mãos pra me arrumar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho amor sem você Venho me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Ontem te encontrei Você tava tão bonito Demais vazio até que nada aconteceu Veio de quem tá feliz De quem tá vivendo a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda vai me contar Que você não tá nem pra mim Mas você não me ama Eu sei que você A minha tapinha E diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E o mundo é verdade pra se arrepender Tá na casa dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É louco meu não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero viver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Ai o que eu desço Mas a minha predomina E esse amor que me apresce Eu perdi da solidão A noite cai A chuva traz O medo e a atenção Mas é o amor que está aqui dentro E a calma é o coração Passa o inverno Chega o verão O calor aquece E a emoção Não vou ouvir a traição Mas eu vou foco Dessa paixão Na primavera calmaria Ando em idade E o mar que dera Queria sempre essa alegria E desenhando o que me der Eu tô sempre igual As louras caem no final Só cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal Eu tô sempre igual Só cai o meu amor Pois não tem jeito não É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal